O Benfica é dos maiores clubes do mundo, quem lá passou sabe do que falo, o avançado brasileiro assume que leva o Clube da Luz no coração. Carlos Vinícius concedeu, esta quinta-feira, uma extensa entrevista ao portal espanhol Relevo. Para além de ter recordado a chamada de José Mourinho que o levou até ao Tottenham, o brasileiro lembrou a passagem pelo Benfica. Apesar de só ter estado um ano no Clube da Luz, o agora jogador do Fulham confessou que vai recordar para sempre a época no Benfica, na qual anotou 24 golos em 47 jogos. Já comecei a liga quando cheguei ao Benfica, era diferente. Quando assinei fui a terceira compra mais cara no clube. As pessoas olhavam para mim de forma diferente, os adeptos também. Na minha primeira temporada joguei muito bem, marquei 24 golos, começou por contar Carlos Vinícius. É um clube que, apesar de só ter lá estado um ano, terei sempre no meu coração. Gosto muito do Benfica, é um dos melhores clubes do mundo, aqueles que lá estiveram sabem do que estou a falar, a grandiosidade do clube. Tanto dentro como fora do campo. A minha família gosta muito de ir a Lisboa, eu tenho boas relações com pessoas do clube. Há um mês, pude voltar e fui ao clube, terminou o jogador que esteve ligado às águias durante 4 épocas. Deixe nos comentários a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais.